Lembaga Ketahanan Nacional, República Indonésia, se apoia o Instituto de Defesa Nacional, onde promove curso alta direção para o candidato potencial Sira e Timor-Leste. Ministro de Defesa contra Almirante Don Anciano Costa Gomes, Pedro Klamar Fik. Simo visita o seu governador Lembaga Ketahanan Nacional, República Indonésia, Adni Uijazanto. Onde a equipa não é a visita do edifício do Ministério de Defesa, a faturada dele. Ministro de Defesa Don Anciano Costa Gomes, Pedro Klamar Fik. Lembaga Ketahanan Nacional, a instituição não é qualificada e a formação liderança na pesquisa para o desenvolvimento. Também o serviço de cooperação Lembaga Ketahanan Nacional, se apoia o tom do Instituto de Defesa Nacional, onde promove curso alta direção para o candidato potencial Timor-Leste. O governante não argumenta, Lembaga Ketahanan Nacional, e a experiência para a pesquisa na formação. Também é preciso aproveitar a Sira-Nematê, que desenvolve o setor importante Sira e Timor-Leste. O serviço mais concreto, Lembaga Ketahanan Nacional, é o quadro da cooperação. Lembaga Ketahanan Nacional, apoia o tom do Instituto de Defesa Nacional, para a Sira-Nematê. Lembaga Ketahanan Nacional, para a Sira-Nematê, que promove curso de alta direção para a Itania potencial candidato do Sira, e no Nemos, área de pesquisa, Lembaga Ketahanan Nacional, e tem o governo Rássico-Russo, e tem o presidente Rássico-Russo, para a Tubele-Halo sobre a fronteira, sobre o desenvolvimento econômico, e sobre a área de Sira-Nematê, importante para o Timor-Leste da Indonésia, para a Tubele-Halo sobre a Defesa e a Segurança. Governador Lembaga Ketahanan Nacional, coordena o Instituto de Defesa Nacional, onde facilita a formação do Oficial Militar, Peniteli, no Ema Civil Sira-Nematê, ocupa cargo em instituição do Estado-Sira. Lembaga Ketahanan Nacional, e tem o compromisso, onde há uma relação de defesa entre Rai Rua, onde antecipa a área estratégica e geopolítica. Não é a Sira-Nematê, o Timor-Leste tem que antecipa. Kami akan sangat terhormat jika dari pemerintahan Timor-Leste memberikan kepercayaan kepada kami di Lembaga Ketahanan Nacional, bagi perwira-perwira Angkatan Bersenjata Timor-Leste. Kami membuka kemungkinan pendidikannya dilakukan untuk para perwira dari Angkatan Bersenjata, dari kepolisian, maupun juga pejabat-pejabat sipil yang dinilai nantinya akan mampu memegang jabatan strategis di Timor-Leste, akan memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Timor-Leste. Secara khusus, itu akan kami prioritaskan di Indonesia, di Lembaga Ketahanan, untuk bersama-sama memperkuat jejaring kerjasama, memperkuat sumber daya manusia antara Indonesia dan Timor-Leste. Durante a visita di Timor-Leste, gobernador Lemhanas, rode a equipa visita by instituição estadu-sira Hanesen, Presidencia Repubblica, comando FFDTL, Ministério Defesa, Instituto Defesa Nacional, Ministério Interior, inclui instituição estadu-sira Selub. Jovinalda Silva, RTTL. Hai, telespetadores, atuai dan informasang aktuais, no faktuais, ketalua, inskreva, no hangang butau notifikasang, ou difo komentari, no faya tutan, bambedia selu.